Nossa, quem disse, isso foi ZDL e ele mesmo já tratou disso, né? ZDL, como eu estou aí, ele já tratou disso. Gente, aqui é o Papo de Blogueiros, estamos aqui agora tendo a oportunidade de estar gravando dois crânios aqui em Mareiras, que é o Oston e o Edivaldo Costa. O Oston aqui que é um professor de tradição, um cara que tem um fácil currículo, né, o Oston, na área pedagógica, e o Edivaldo também é um comentarista da rádio 9FM 104, Vígula 9, né, na 9FM, lá no bairro, a rádio comunitária, no bairro do Paguai? Vila Brasil. Vila Brasil, mato homem, mas não é um homem, né, gente? Então, aqui um papo se encontra aí, vamos abordar alguns tópicos aqui, um dos que vamos frisar é sobre, primeiro, vamos apertar aqui o Oston para falar um pouco sobre a associação de blogueiros, de mídia, de imprensa, que está pensando em se criar nesse momento. O Oston, seja bem-vindo aqui no quadro Papo de Blogueiros. É uma honra muito grande e modesta participar desse papo de blogueiro, do meu amigo aqui, Edivaldo, que a gente se conhece há muitos anos, né, do Elidio Santana, do Elidio Santana, sempre envolvido no grande Estudo na Tios, então, realmente, uma pessoa bem atuante. Essa ideia de criar a Associação dos Comunicadores surgiu no grupo do WhatsApp, dos Imprensa e Amigos, do Roberto de Sena. Do Moral do Oeste. Do Moral do Oeste. Então, ele teve essa ideia que rapidamente foi absorvida pelo grupo. E aí foram surgindo, estão sendo formatadas. Aí o Rony Max, o diretor da redação da TV Oeste, também gostou da ideia. Edivaldo, Fernando Popp, enfim, vários nomes. Então, isso foi um sentimento que sempre quiseram fazer e aí, nesse grupo, foi aflorado. E vai ter alguma taxa? Para mim participar da Associação, eu preciso pagar uma taxa para mim aderir? Ó, isso vai ser discutido lá no dia da reunião, dia 11, no CDL, às 19 horas. A princípio, eu tinha pensado que não, né? Mas, depois analisando, no momento que você cria uma associação e se por algum motivo um filiado estiver sendo ameaçado juridicamente, sendo ameaçado de morte, que infelizmente isso acontece, então a associação tem que respaldar. Então, nesse caso, eu acho que deve-se ter uma taxa para que esse sindicato, ele realmente possa defender os associados. Bacana. E Edivaldo, o que você acha da ideia? Você que é um formador marco de opinião. Bom, Dades, o primeiro do que eu comentava, o que eu mostro, a satisfação grande em poder estar aqui e lhe parabenizar por esse avanço do Barrião de Notícias. Do Barrião de Notícias, que é um blog que nasceu desse processo, dessa inquietude sua de poder de, de repente, reclamar dos poderes constituídos, os direitos que o cidadão deve ter por uma rua melhor, por melhores serviços públicos. E a gente sabe que você, durante essa existência do seu portal digital, você tem feito sempre esse trabalho de cobrança em nome da comunidade, de denúncias. Você que também é muito inserido, contextualizado politicamente. Então, a gente lhe parabeniza por esse novo momento que está vivendo o Barrião de Notícias. A gente deseja aí todo o sucesso do mundo para o seu blog. Cumprimentar os amigos internautas que nos acessam através dessa ferramenta que você cria para poder socializar discussões importantes com os internautas no Papo de Bloqueiro. E assim, eu recebi com muito entusiasmo essa ideia da rapaziada de constituir uma associação dos comunicadores. A gente percebe que a comunicação nesse novo momento, ela vem se democratizando cada vez mais, né? É um momento novo que as pessoas precisam aprender a conviver com esse novo momento. Nem todo mundo está preparado para comer com isso. É comum, por exemplo, a gente ver aqui na Câmara de Barreiras, que é uma das câmaras que, graças a essa gestão da nova mesa diretora, com o presidente Tito, com a primeira secretária da Carlussa, tem adotado uma nova forma de concepção do poder legislativo. Isso é muito positivo. Por exemplo, hoje nós temos a sessão transmitida simultaneamente por três rádios, né? A Nova FM, uma história da qual a gente colabora, a Rádio Vale do Rio Grande e a Rádio Barreiras. E isso é muito salutar. E aí os próprios vereadores estão aprendendo a conviver com essa realidade de um contato latente com a imprensa. Então tem vereador que vai para a tribuna e faz ataques, declara ataques contra a imprensa, contra bloqueio, contra radialistas, etc. Não entendendo esses vereadores que essa nossa realidade da imprensa democrática, da concepção democrática dos direitos constituídos é isso mesmo. Você tem que aprender, você é detentor de um mandato público, que o mandato que foi otorgado pelo cidadão, e você tem que exercer esse mandato para o cidadão. Você não tem que estar achando que esse mandato é seu, que você bota ele debaixo do braço e faz o que você quer com ele. Você tem que dar satisfação à sociedade, nas suas atitudes, o que você está fazendo com o seu mandato, que foi um mandato otorgado pela sociedade, pelo cidadão. De modo que eu vejo com muito bons olhos essa constituição dos mais diversos blocos, e essa movimentação da imprensa de uma forma muito mais latente. E aí, aqui em Barreiros, particularmente, os blogs têm dado uma contribuição fantástica. Nós estamos aqui conversando com o Barreiros Notícias, mas nós sabemos que Barreiros ou de tarde se constituíram uma série de outros blogs. Isso, é claro, democratiza a comunicação. O blogueiro, claro, o profissional, ele é sempre responsável pela informação que ele vincula. É uma ferramenta séria, uma ferramenta importante para o processo democrático, para a disseminação da informação, que implica às vezes também questões sérias. Nós acompanhamos aquela situação lá no litoral de São Paulo, onde uma informação mal vinculada, distorcida, resultou naquela tragédia do linchamento de uma senhora que não tinha nada a ver. Então, assim, é uma responsabilidade grande também de quem está fazendo comunicação, mas nós temos que assumir essa responsabilidade nos nossos ombros e sobre o que está complementado com o cidadão nessa dinâmica da informação. Penso que a associação, ela se torna uma ferramenta importante para isso, para aglutinar esses comunicadores, para que esses comunicadores também possam ter ali uma trincheira, vamos dizer assim, de constituição do seu trabalho, de organização melhor do seu trabalho, de valorização inclusive do trabalho desses profissionais. E, eventualmente, a gente, lógico, ninguém quer se preocupar com isso, mas eventualmente, se for o caso, também essa associação assume a defesa desses profissionais. Porque, às vezes, a gente vê casos, por exemplo, aí que um portal digital publica uma notícia que denuncia, por exemplo, uma atuação equivocada do poder público. Ora, nós sabemos que, pelo Brasil, fora juízes são ameaçados, promotores sofrem atentados, né? Imagina um comunicador, como eu e você, o professor Walsh, que tem se revelado assim, um cara muito dinâmico e interessado em disseminar a informação, especialmente através dos grupos do WhatsApp, ele é muito atuante nos grupos do WhatsApp, né? E, claro, está na sala de aula, está convivendo com a sociedade e tem essa necessidade de a gente estar entrecheirado para poder, quando necessário, agir também com o espírito de corpo, né? Agir também com um organismo único para que o profissional da imprensa seja valorizado. Porque, sem sombra de dúvidas, nós acompanhamos aí no Brasil um país onde a justiça funciona de uma forma muito capenga. Se não fosse o papel da imprensa, nós estaríamos no salvo, né? Porque, eu costumo dizer sempre que nós temos um erro na concepção da nossa polícia judiciária. Nós, na minha concepção, deveríamos ter a polícia ostensiva, que é a polícia militar no controle do executivo do Estado, para garantir ordem pública, etc. Mas eu penso que a nossa polícia judiciária, seja ela civil, seja ela federal, ela não poderia estar no controle do executivo. Porque você limita a capacidade de investigação dessa polícia. Ou seja, na prática, a polícia civil, ela só investiga até onde o governador quer. A polícia federal, a própria polícia se tornou um instrumento. E quem diz isso, não sou eu não, quem diz isso, por exemplo, é Helio Luiz, que foi delegado-geral do município do Rio de Janeiro, ele, gravando para um depoimento, um documentário fantástico, Santa Marta, Quatro Semanas no Morro, ele diz claramente como é que é constituída o trabalho da polícia, da forma como o Estado. Ou seja, ele fala assim, nós somos uma polícia política. Isso é Helio Luiz dizendo. Nós somos uma polícia política. a nossa polícia atua para poder corrigir os elementos, para poder manter o favelado na favela. Ele diz assim, se nós não fôssemos uma polícia política, da mesma forma que a gente mete pela porta na favela, a gente mete pela porta no Leblon. A gente mete pela porta em Ipanema. E aonde se cheira não é no Morro, onde se cheira é em Ipanema, onde se cheira é no Leblon. E quem fala isso, não sou eu, quem fala isso é Helio Luiz no depoimento como delegado-geral do município do Rio de Janeiro. Então assim, eu entendo que a nossa polícia judiciária, ela deveria estar alocada no Ministério Público. Ela tem liberdade de investigação. Hoje, por exemplo, quando a Polícia Federal começa a investigar, quando a revista Veja faz uma denúncia. A revista Veja traz uma denúncia, pá, não sei o que, na Petrobras, no escândalo. Aí a Polícia Federal começa a investigar. Ou seja, quando a coisa escapou, saiu debaixo do tapete, ao passo não tem mais a controlar, ao passo que deveria ser o contrário. Era a mesma coisa de baixo do tapete que a Polícia Investigativa ia lá, pegava essa coisa e trazia a olhar da Justiça. Mas que, às vezes, não tem acontecido. Essa ação, eu chego até a entender que há um projeto mais, eles querem que isso seja assim. Claro, porque a estrutura da forma como está constituída é exatamente para isso. Ou seja, uma polícia judiciária que está no controle do executivo, ela se torna uma polícia de governo e não uma polícia de Estado, que é perigoso. O Brasil tem muita disso. Nossas políticas, quase sempre, são políticas de governo. A gente tem que organizar para acompanhar a situação do Bolsa Família. O Bolsa Família se tornou um cavalo de batalha de campanhas eleitorais. Por quê? Porque é tido como uma política de governo. Então, não é uma política do governo de Washington. Se o Washington sair do governo, acaba. Então, eu tenho que manter o Washington no governo, porque a política do Bolsa Família é uma política de governo e é do governo de Washington. não é uma política de Estado. Olha, se é uma política de Estado, tanto faz ser o presidente Osta, Edvaldo, Modesto, vai continuar, porque é uma política de Estado, do Estado do Brasil. E a gente não passa a ideia que é simplesmente uma válvula de escargo em Bolsa Família. Eles não dão informação, não dão educação para as pessoas que dependem dele. Olha, você vai receber aqui, só para um determinado momento. Enquanto isso, vamos fazer um curso, vamos fazer uma especialização, para que amanhã você não precise ir e esse dinheiro vá para outro. Não. O que há é uma... É como se fosse vitalício. Enquanto eu tiver um poder, eu vou ficar te dando a assistência, essas assistências que nós denominamos de... Eu tenho apontado, inclusive, feito essa discussão nas redes sociais, no Facebook, etc., é que o Bolsa Família, na minha concepção, ele tem dois erros. Isso me parece que, graças a Deus, um desses erros está sendo corrigido agora. Que é o primeiro, ele ser tido como uma política de governo, e ele tem que ser uma política de Estado. Segundo, ele tem que ter porta de saída. Ou seja, o cidadão não pode acessar o Bolsa Família e ficar de eterno no Bolsa Família. E tem que ser um programa que ele, como um programa que busca socializar os recursos da nação para os que mais precisam, para tirar as pessoas da miséria, ele tem que, de repente, no primeiro momento, dar a mão ao indivíduo, e realmente dar aquela ajuda, dar aquele apoio, uma situação difícil. Mas, num segundo momento, ele tem que oferecer alternativas. Ele tem que, de certo modo, pegar o cara pela mão, que está numa situação difícil, trazer o cara para um contexto social, para ele se posicionar no mercado de trabalho, para ele se capacitar, e ele seguir o seu caminho. Ou seja, a gente não pode ficar dando peixe a vida inteira. Você tem que ensinar o cara a pescar também. Não existe regra, não existe regra, você vai receber enquanto você não estiver precisando, enquanto você estiver precisando, você vai continuar recebendo. E a pessoa nunca quer deixar de não precisar. Ela fica em casa, fica de braço cruzado, o marido arruma... Porque hoje é difícil você arrumar um empreendedor, é difícil você arrumar um ajudante de construção civil. Por quê? Porque quando os caras não querem trabalhar, você pode ir para o interior, como você vê. Então, tudo lá de braço cruzado. Não quer trabalhar porque tem o auxílio com o Bolsa Família. E essa comunidade, só para concluir, ela vem exatamente dessa ausência da porta de saída do programa. Ou seja, do programa que não foi pensado nessa concepção. Foi pensado, e eu acho que ele é interessante como distribuidor de renda, mas aí se percebeu dentro de uma ferramenta para fazer política. E o Brasil tem uma mania de distorcer as coisas, né? Você cria a coisa com a ótica até boa e tal, mas aí depois vê os políticos e aí começa a querer conduzir aquilo que lhe interessa. Mas, de qualquer sorte, eu acho que a gente está no processo de evolução, e a imprensa tem jogado um papel importante nesse sentido, por isso eu lhe cumprimento pela iniciativa, pela própria repaginação que vem sofrendo o barril de justiça de uma forma positiva. quando a gente vê, por exemplo, surgindo essas ferramentas novas de comunicação, como o WhatsApp, o professor Washington disse que não é uma demonstração disso, que essa interação, ela facilita muita coisa, a gente tem esse otimismo de que a coisa anda, como o professor está se levantando. Washington. 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 Eu fico errando o nome do cara. Não tem o nome do cara, não tem o nome do cara, não. Parece até que ele é irmão de Luiz Holanda, parece bom. É porque o nome do Washington está aberto, não tem o ex-presidente, é ele. O Washington é o Washington. Vá para o homem, mas não mude o nome. O Washington, qual a sua formação? De onde, qual é o principal, o ponto final que você quer chegar à comunicação? Você é candidato de deputado? Não. Esse é difícil. Nem a deputada tem pagador. Até parece que... A minha formação, eu tive... Minha formação técnico, sou técnico de contabilidade, fiz pedagogia também, sou formado em pedagogia e tenho pós-graduação em gestão educacional. Então eu sempre estou envolvido, sempre estou lendo os blogs, sempre estou escutando rádio também, o meu nome do caso de política, do Edvaldo, os blogs, sempre estou acessando todos os blogs, não vou causar ciumeira, mas pense em uma pessoa que acessa, esse blog, e na verdade essa ideia de criar associação não foi minha, foi do Senna, mas é um sentimento que já vem do Moral do Oeste, Roberto Senna, então assim, já é um sentimento que vem surgindo há muito tempo, então assim, se por exemplo, algum blogueiro fala assim, mas quem é esse Washington? Esse Washington é um cidadão comum que escuta o caso de política, que escuta a Rádio Vale, que escuta a RB, que acessa o Barreiros Notícias, o Moral do Oeste, que acessa o Fernando Pop, o ZDA, o Cis de Vilares, o Nova Fronteira, então assim, esse sou eu. Então assim, eu não estou aqui agarinhando o fundo de ninguém, não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero apenas, como qualquer cidadão, que a informação não seja compartilhada e que principalmente que ela seja social, porque muitas vezes, é modesto, tem uma pessoa que ela está com vergonha de denunciar uma determinada situação, está com vergonha de denunciar a questão da saúde e está lá o blogueiro, lá que ele chega e vai lá e posta aquela informação, logicamente segura a fonte, então assim, os meios de comunicação eles servem também para a questão social. Então assim, se a mídia estiver trabalhando com o bem público, que principalmente a diversão social é isso, o bem público, então está por certo. Eu acho, eu acho que hoje até tem alguns, alguns caras que se acham o dono da cocada, né, que se acham hoje uma brunacha de pacote, se acham hoje uma Coca-Cola do mundo, que critica a existência hoje de uma quantidade, que eles dizem até exorbitante de bloggers, que dizem até que é 60, que dizem que é 50, agora, eu vejo isso com bons olhos, eu acho que não pode, no meu ponto de vista, não pode existir só o Parreira Santista, só o Moral do Oeste, só ZDA, eu acho que tem que haver outros, porque às vezes surge uma informação que eu não posso vincular, de alguma forma sou, né, eu gosto de Edivaldo, alguém disse que Edivaldo é feio, eu não vou gostar, mas eu tenho outro que não está nem aí, vai e posta, e Edivaldo é feio, entendeu? Então tem que ter essa diversificação de canais de informação, porque quando um divulga, o outro divulga, é isso, a vida é isso, para não haver um monopólio, e aí outra, a internet, até o momento onde nós entendemos, é um lugar livre, né, que você, é lógico, tem régua, tem, mas é um lugar onde você pode, como nós, por exemplo, essa gravação, você me perguntou com essa gravação, você não fez a barra? Não. Edivaldo fez a barra de manhã, eu fiz ontem, entendeu? É isso, é isso, a internet, essa é a vida real. E hoje, Wanda, se eu pegar na carona da sua fala, você hoje, por exemplo, há o Facebook, por exemplo, a maioria das pessoas tem páginas no Facebook, o Facebook é como se fosse um mini-blog, porque eu, por exemplo, se eu tiver tempo, se eu tiver tempo, eu posso transformar a minha página no Facebook em um blog, é só eu ficar toda hora ali replicando notícia, postando notícia, fomentando a notícia, então eu transformo ele em uma espécie de mini-blog, né, desde que eu tenha tempo para isso. Isso significa dizer que a diversidade da notícia, a diversidade da informação no Facebook que a gente está hoje, na realidade que a gente vive, é um fato, né, hoje, por exemplo, com os grupos do WhatsApp, quando a gente, quando você constitui, por exemplo, você tem um grupo do WhatsApp aqui em Barreiras, né, o Imprensa, né, ali é como se fosse um blog, a diferença é que não tem um único editor, porque a gente passa, eu passo aqui no centro, aí tem um acidente, eu tiro a foto, jogo no grupo Imprensa e coloco lá, o acidente também é de Silveira, para lá, para lá, para lá, para lá, já foi notícia. Eu tenho acompanhado, por exemplo, que os blogs, inclusive, e vários blogueiros que são membros do grupo, eles pegam a imagem do grupo do WhatsApp, pegam a informação e postam, e fazem uma notícia. Por exemplo, o grupo que eu criei no Barreiras Notícias, eu simplesmente criei e deixei ele mesmo andar com o meu pé próprio, veja, acompanha a discussão, uma tinha o Cid lá discutindo com o outro, outra discutindo com o outro, quer dizer, agora tudo na base do respeito, você respeita, você não tinha respeito, a sua ideia é sua ideia, e o que é show não era, porém, o respeito, entendeu? Então, eu criei com essa finalidade, eu não me envolvo, agora, é uma maneira de acompanhar e estar presente no processo evolutivo da informação. Edvaldo, mas me diz aí, o que você faz na vida, Edvaldo? Edvaldo Costa. Primeiro lugar, você é pelo Jardim Deputado? Possivelmente, quem sabe. Não é que ele não tem essa preocupação. Um bom homem, um bom homem. Vai no último maior, seja um parque. Eu não tenho essa preocupação, Modesto, nem dizer que são candidatos, nem mentiramente que não são candidatos, mas esse problema é muito tranquilo. Eu já discutei duas eleições para o vereador do município de Barreiras, em 2004, em 2004 nós ficamos na quarta suplência pelo meu partido do PSDB, e a gente tem tido uma relação muito presente na sociedade de Barreiras, sempre uma preocupação voltada para o bem comum. As pessoas que me conhecem em Barreiras sabem que eu tenho um histórico de militância na pastoral da juventude, eu tenho um histórico de militância na pastoral familiar, eu ensino uma série de grupos organizados, já fundei a Associação dos Moradores, presidi, desenvolvi um trabalho, tenho um trabalho bem intenso aqui em Barreiras, por exemplo, no Centro de Defesa da Influência para o Adolescente, onde eu já fui voluntário, onde eu já fui vice-coordenador, onde eu já fui tesoureiro. Então, assim, tenho sempre me dedicado a cuidar de questões também que envolvem a sociedade, acho que a gente precisa disso, de dar essa contribuição também para o contexto social. Fiz, como pontuou aqui o nosso colega Washington, inclusive junto com ele, um período muito bom, que foi fazer o ensino médio no Colégio Elidio Santana, fizemos contabilidade lá, e naquela ocasião já participávamos intensamente do evento estudantil, organizamos o Grêmio da Escola, denominamos, inclusive, o nome do Grêmio, que foi o Grêmio Francisco Aronaldo Bezerra Cavalcante, que foi um jovem que foi assassinado, o Grêmio. Ele foi um acidente de avião, exatamente, porque ali você sabe que entre o atual Elidio Santana e o HO tinha uma pista de pouso, e por consequência, num acidente naquela pista de pouso, esse jovem ia falecer. Com a morte dele, se deu, portanto, a interdição da pista e pôde depois, então, aquela área grande ser utilizada para outros equipamentos, hoje, por exemplo, o Colégio Elidio Santana, a Lotea Mendes e o HO. Então, assim, de certo modo, essa vitimação desse jovem contribuiu para que ali fosse construída a escola, ou seja, disponibilizou-se o espaço para a construção da escola. Então, quando nós organizamos o Grêmio, a gente denominou o Grêmio Francisco Aronaldo Bezerra Cavalcante, que foi esse jovem que faleceu em função desse acidente lá com a aeronave. Então, assim, sempre tivemos uma militância latente pelas questões sociais no município de barreiras. Sou filiado, politicamente, entendo que isso é um direito que o cidadão tem, sou comunicador social da Rádio FM, apresento de segunda a sexta e de meio-dia às 13 horas no programa Casa de Política, conduzo o programa de uma forma muito imparcial, absolutamente imparcial, ouvindo todas as pessoas e eu entendo que o objetivo do programa é esse, é dar voz a qualquer cidadão, da mesma forma que eu trato o senador da República que eu entrevisto, quando eu entrevistei a senadora Lúcia da Mata, eu trato um presidente da associação ou um popular que liga para saber alguma coisa, para questionar alguma coisa. Fazemos, às vezes, duras críticas ao governo, não que a gente tenha qualquer coisa contra a gestão, mas eu entendo que quando um prefeito faz campanha, ou seja, eu sou o candado e o Oscar é o prefeito, eu falo assim, o Oscar não presta, o governo do Oscar não presta, ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu estou dizendo que ele não foi o competente e que eu sou competente. Quando eu assumi, eu tenho que ser competente, porque eu disse que o Oscar era incompetente e que eu era competente, foi eu que disse. Então eu não posso chegar no meu programa de governo, na minha campanha na televisão e prometer ao cidadão o mundo e o fundo e depois, na hora que eu sento na cadeira de prefeito, aí eu vou cuidar dos meus amigos, da minha família, das minhas coisas, e a cidade, como é que fica? E aquilo que eu disse que ia resolver? Ah, mas não tem dinheiro, a nossa maldita, me deixou dívida. Problema, mas você disse na campanha que resolveria. Essa é a questão, então a gente faz essa crítica muito direta, a gestão, olha, por exemplo, e aí, se eu olhar a bandeira partidária, gosto do posicionamento do prefeito de Salvador do Asseline Neto com relação à questão administrativa. Por quê? Porque a Asseline Neto assinou a prefeitura de Salvador uma situação muito delicada, município de Invitado, né, com uma série de problemas que ele, em nenhum momento, você viu a Asseline Neto parar para criticar a gestão do ex-prefeito João Henrique. Não, ele já sabia que Salvador estava no caos. Eu já sabia que ele ia pegar. Então, Luiz, que teve apoio de... De fato, mas assim, não só por questão do apoio, porque eu acho que o papel do prefeito, ele é eleito para trabalhar mesmo, porque você critica a gestão quando você vai ascender ao governo, você critica a gestão anterior. Você fala, isso aqui está errado, não vou fazer certo. Você já constatou que estava errado. Aí, depois que você assume o correio, ah, eu não estou trabalhando porque estava errado. Você já tinha dito que estava errado. Na minha opinião, não. Então, você só tem que trabalhar para corrigir. Então, além dessa intensa militância, claro, a gente deu continuidade nos estudos, eu sou bacharel em direito, achamos a oportunidade de fazer direito pela faculdade de serviço de barreiras. Atualmente faço especialização na administração pública, porque volta e vir, a gente desenvolve a atividade de assessoria parlamentar, de assessoria política, eu entendo que a gente precisa falar no que conhece e para a gente tratar da esfera pública, para a gente criticar as questões que envolvem a esfera pública. A gente tem que conhecer da esfera pública, você está fazendo especialização nessa administração pública, exatamente para poder a gente falar com o crescimento de causa e fazer um debate mais próximo daqui do que interessa à sociedade. Pronto, pronto. Agora, gente, o nosso tempo está estourado, né? Pensa que vai ficar daqui, quer dizer, o Edvaldo fala muito, né? Fala bem. Muito bem. Ele fala muito bem. Aí vamos aproveitar aqui o espaço e fazer as considerações finais, né? Nesse, se não me engano, é o quinto, é o sexto papo de blogueiro, é um quadro novo, mas estamos trabalhando para que ele possa ser gravado no lixão, numa feira, no meio do povão, entendeu? Na rádio 9FM, na 104, lá, 104,9, na escola com seus alunos lá também, entendeu? É o Clonício Lopes. O Clonício Lopes, como está hoje o Clonício Lopes, e tudo bem. Mas eu queria que você fizesse aí as considerações finais, né? É uma honra muito grande participar da criação da Associação dos Comunicadores do Oeste da Bahia, eu estou na função do mobilizador, todos estão na função do mobilizador, e é uma associação que ela visa integrar o Oeste, porque seria muito fácil criar uma associação só com as pessoas sobre barrigas, mas na verdade nós temos que democratizar a informação, temos que ter a ética também do jornalismo, e acima de tudo é nos proteger, e essa associação ela vai servir para isso, para os blogueiros, radialistas, os blogueiros, todos se sentiriam parados, saber que ele está só, porque nós temos que democratizar a informação, e muitas vezes uma escola lá no fim, lá no fim, no fim, a uns 300 quilômetros de barreiras, aí está lá um blogueiro posto, e daqui a pouco as pessoas aqui em Barreiras estão sabendo aquela realidade, aquela comunidade, e essa associação também, ela tem utilidade pública, no momento que você, por exemplo, postar que algumas pessoas morreram de dengue hemorrágico, o que é que acontece? Automaticamente você está prestando um serviço para o poder público, para que ele crie políticas e que não aconteça isso, de repente está surgindo a epidemia, então assim, essa associação ela visa integrar, conto com a participação de todas as cidades do Oeste, não vou falar o nome porque eu não sou muito bom de decorar, todas as cidades do Oeste, todos os comunicadores estão convocados, e eu fiquei muito feliz que muitos comunicadores já comunicaram aqui, vão participar, inclusive você, o Eduardo, que está conversando aqui também, então assim, é muito bom, então assim, esperamos contar com a participação de todos. Bom, obrigadão, agora você. Modesto, primeiro eu lhe parabenizar por essa nova iniciativa, por essa nova ferramenta que você insere no portal da Barreira de Notícias, agradecer especialmente pela longa você poder gravar aqui junto dos inscritos, né? Eu acho que você não foi combinado, não, pois é, tudo conspirou, não tinha mais expectativa de gravar hoje. mas você falando assim do meu primo, assim, eu lembrei também, assim, a homenagem, realmente foi muito justa, e hoje o Eurico Santana realmente, como muitas pessoas. Infelizmente, infelizmente, para que a coisa aconteça, tem que ser assim, dar exemplo do Eurico Viário, quantas pessoas tiveram que morrer aqui no caótico trânsito. Isso é uma ausência de planejamento modesto na condução da gestão pública, porque a gente precisa superar isso, é triste que a gente esteja vivendo nessa fase. Eu, particularmente, o meu problema tem trazido em tela quase que todos os dias a situação, por exemplo, da 135 ali, em frente à Vila Rica, Vila de São Sondagem, Vila do Rio, de Santo Antônio, porque desvia o tráfego para lá, aquelas comunidades estão expostas a um risco perdoado. E não há um preparo, não há uma rotatória, não há uma presença de agente de trânsito ali para poder você fazer essa, como é assim, intermediar essa relação de veículo pequeno com as carretas grandes que foram jogadas para lá, é um risco muito grande. Essa falta de planejamento é extremamente perigosa para o cidadão. Eu quero, portanto, lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, hoje, sobretudo, com uma garganta terrível, essa semana, uma virose aí que nos incomodou bastante, mas desejar sucesso nesse meu momento aí, do seu trabalho, dar um abraço meu querido, nós vamos aqui, e... Sucesso é isso aí, hoje no papo de bugueiro foi... Washington, Washington Luciano, Edvaldo Costa, da rádio 9FM, um líder comunitário, um capa forte, que participou aqui no papo de bugueiro para o Barreti, amanhã pode ser você. Um abraço a você, e o Renato aí, que se inscreve para a Rádio Justiça. E aí